O seu sorriso é o seu cartão de visita. E a gente tá aqui no interior de São Paulo, em Arassatuba, em uma das clínicas mais premiadas do Brasil, a clínica IGO. E principalmente, qualquer um pode fazer a próxima protocola. É isso mesmo, Mário. A preocupação das pessoas. Não vou conseguir fazer esse tratamento, é só pra quem é rico. Não é mais assim, Mário. Aqui no nosso instituto, um trabalhador, um aposentado, ele consegue fazer o tratamento dele aqui, Mário. O aposentado fala, meu salário não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer. Pelo contrário. Não existe mais isso. Aqui no instituto, não é assim que funciona, Mário. E você também pode fazer o seu agendamento também agora pelo WhatsApp. É a clínica IGO, a mais premiada do interior de São Paulo, pra você, aqui pertinho. Venha.